Fala rapaziada, beleza? Estão fazendo um vídeozinho diferente aqui. Hoje vai ser a apresentação aí de um novo acessório, né? Um novo equipamento aí para o canal que a gente conseguiu adquirir, beleza? Vou estar mostrando ela pra vocês aí que eu me senti aí na obrigação de estar compartilhando com vocês que são meus inscritos, beleza? Rapaziada, se trata de uma Vector, uma luneta Vector Optics. Uma Sentinel-X 10x40 e a objetiva dela é de 50, beleza? Então vamos abrir. Não é um box, eu já abri ela, beleza? Eu só estou compartilhando aí com vocês, mostrando, beleza? Então, vamos que vamos. No final, rapaziada, eu vou deixar aí os vídeos de uns abates que eu fiz. Uma caçada que eu fui, mas só gravei os disparos. Não fiz introdução e nem finalizei, beleza? Só gravei os disparos, vou estar deixando aí com vocês só pra acrescentar no vídeo. Então vamos abrir. Ela vem bem embalada, beleza? Tem bem acolchoada aqui. Comprei no AliExpress, beleza? A moneta gigante, rapaziada, digamos assim. Vem com o manualzinho da Vector. Vem com os modes. Os modes dela eu fiquei ainda em dúvida. Eu acho que é 20 milímetros. Mas ainda tem que dar uma pesquisada direitinho, beleza? Vamos dar logo uma olhadinha aqui melhor neles. Quem souber aí, se alguém de vocês aí que tá assistindo o vídeo já tiver possuído uma dessa, me fala aí. Esse mode é 20 ou 22? Porque eu ainda não sei. Beleza? Mas parece ser bem reforçado. O parafuso dele aqui, ó. Não é Allen. Então vamos continuar. Tirar o outro aqui. Vamos deixar aqui e vamos continuar. Acompanhar a flanelinha da Vector também. Beleza? Show de bola. E o principal, né? Que é a luneta. Ela vem com essas tampinhas. Acho que é flip and open. Não sei a pronúncia certinho, mas eu acho que é isso mesmo. Uma baita de uma luneta. Bem grande mesmo, rapaziada. O zoom dela vai de 10 até 40x de zoom. É um zoom extraordinário, rapaziada. Eu tava testando ela ali. Ainda não montei na carabina, mas eu tava testando ela ali. O paralaxe dela é perfeito. Não mexe o retículo dela quando a gente ajusta. E muito limpa. Até mesmo no zoom 40x, no zoom máximo, a nitidez dela é incrível. Eu não vou usar ela na B12, beleza? Até porque os motos, o trilho, no caso da B12, é de 11 milímetros. Então não vai ter como eu usar ela com esses motos na B12. Então, tem novidade aí chegando também. Não vou falar agora, mas tem novidade chegando aí pro canal. Futuramente, ela vai estar montada aí em cima de outro equipamento, que não vai ser a B12. Mas eu só vou mostrar pra vocês quando chegar. Beleza? Então o vídeo era esse. Agora acompanha aí alguns abates que eu fiz com a B12. E a lunetinha antiga, que é a Diana 4x16x42. Vamos que vamos. Valeu, rapaziada. 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 Obrigado.